Vou e não deu Ando com o coração quebrado Minha peça tá do lado Na vida que eu levo eu não tenho amigo suave E eu não penso mais em nada Vida amargurada Mas sempre tô calmo e assim sigo na minha estrada Minha peça tá intocada Entre a minha exala Esses mano falso que ele ainda pula na bala Mas cê sabe que não Não vão, mas cê sabe que não Não vão, não, não Pergunto bem se é verdade Será que já ainda tem vontade? Eu me pergunto se esse amor é verdadeiro Ai me desculpe, meu vício é contar dinheiro Por isso que para Já flagrei todos os falsos, a filha do de Judas De coração quebrado, mas não quero tua ajuda Não quero não, não quero não Não coloco o sentimento onde eu busco a razão então Não tenta comigo, não diga duvidas Evita esta minha flexibilidade Eu atiro usando chrome, hearts e coração quebrado Evolvam uma vida cercada de amigos falsos E eu ando muito focado, estou no itinerário Busco compas metal e sou um sucesso E eu nem tenho trabalho, mas tenho meu salário E faço um bocadinho e faço um bocadinho Deu mundo no vigário, nunca cairá Rio de Janeiro, nunca fui pra duas bandas Estranho, peço o carro lá, os crianças vão borrar Faço o meu futuro, a partir do meu passado Coração quebrado, por fim, meu pente tá cheio Fim de essa parte, não preciso de algum recheio É porque eu tô doido pra vestir o piscina preto Ou, porque eu acertei seu peito Ou, porque eu tô pra peçar do lado E meu balão tá no orelhão O barulho tá hoje em 100 reais Se meu mano rock tá na cadeia Fuck doce, eu vou do Flamengo Vou ver a história depois Pela minha cama que essa védia faz repouso Não reflete, que eu tô gravando, você paga no podcast Ei, eu tenho uma cor que faço um copal com ela De ficar perto de mais cuidado que ela descarrega Eu tenho o coração quebrado, mas já tô juntando as peças Enquanto cê ligar de novo, não vou te atender com pressa Se eu to com minha tia pra cantar leve, baby Ou mais novo do under, fiz descar só com 16 E se eu to com restras, você sabe que é vibe Chore quebrou meu coração, mas não vai mais Olha o flash, eu vou sair atirando E falso de internet, mano com o coração quebrado Minha peça tá do lado, na vida que eu lembro Yeah, se tá ligado Ei, tipo chorote pro meu mano pano Tamo junto, meu mano, cê é bravo Você é foda, meu cria de fato Tipo eu pulo nesse beat de quebra, faço um assalto Nós tá passando, inveja é mato Andando por essas ruas, eu me sinto tão alto 20 plug na DM, pode deixar que eu mato Calma com o coração das ruas, você sabe que é vibe Fazer tempo que eu não vou assim Eu admiro que eu tava errado E por 3, 2, 1, bolei um fim E ela que é mais um, tipo não tem fim E essa é a minha vida, eu sempre fui assim Deixa eu jogar com vocês Tá falando sério? Olha Caramba, você é bom mesmo, hein Mike? Fala aí, mano Sabe pro meu mano, Swag, Pan e X Amo vocês de fato, gang